Muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou a Maria Schir, graduante de nutrição na BodyService Suplemento e hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre um suplemento que vai te ajudar aí na sua dieta e no seu desempenho físico que é o Sustenvit da VitaFol. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir os benefícios que esse suplemento traz. Bom, o Sustenvit da VitaFol, 400g, ele é um suplemento completo que combina proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais pra te ajudar a manter uma alimentação equilibrada e garantir energia para o seu dia-a-dia. E ele também melhora o seu desempenho físico e auxilia na recuperação muscular. Simplesmente, ele se encaixa perfeitamente na sua dieta. E quais são os benefícios que ele te traz? Ele traz um suporte nutricional completo, porque ele contém uma combinação de proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais essenciais pra uma dieta equilibrada. E ele também ajuda na auxiliação da recuperação muscular, porque existe proteína presente no Sustenvit, ajudando a regeneração e a manutenção muscular após atividade física. E ele também dá uma energia prolongada, porque seus carboidratos fornecem energia e uma liberação gradual, ideal para manter o desempenho ao longo do dia-a-dia. E ele também traz um fortalecimento para o nosso sistema imunológico, porque as vitaminas presentes no produto têm a vitamina A, C e D, que ajuda a... Esses benefícios ele torna o Sustenvit uma ótima opção para quem quer melhorar a sua nutrição e o seu desempenho físico. E como você deve consumir o Sustenvit? Você vai adicionar 40 gramas, ou seja, 4 colheres de sopa e 200 ml de água. E você pode consumir ele também com leite e todos os tipos de leite, e a qualquer hora do dia. Frio ou quente, ou como a recomendação do seu nutricionista. A Vitafol é uma marca que se destaca por toda a qualidade e inovação dos seus produtos. E o Sustenvit não é diferente. Ele traz qualidade e inovação. E aí, deixou de saber sobre suplementação? Quer ficar por dentro de todas as novidades do mercado de suplementação? Então já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, comenta e compartilha com todos os teus amigos. E aí, deixou de saber sobre suplementação? E aí, continuem? Obrigado.